O prédio que vai abrigar o Planetário está pronto desde 2015 numa área de 5 mil metros quadrados na parte mais alta do terreno da Universidade Federal do Maranhão no campus do Bacanga, em São Luís O projeto foi retomado neste ano e já tem verbas liberadas São 688 mil reais disponibilizados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia Essa obra, sim, está garantido que foi um recurso do Ministério de Ciência e Tecnologia que foi no final do ano passado, 2019, junto com a gestão do professor Natalino no início dela e teve esse recurso justamente para dar continuidade ao desenvolvimento desse Planetário, que é esse espaço da ciência Então o professor Natalino, junto com o professor Oliveira eles querem justamente tornar esse espaço ao público para todas as comunidades, para mostrar como é que se faz a ciência aprender a ciência e ver o quanto é importante o desenvolvimento dela em nossa sociedade Por conta do período chuvoso, a previsão para a conclusão da obra é de até seis meses O centro foi construído na área do núcleo de esportes ao lado do prédio do curso de educação física O coordenador do projeto do centro explica que vai ser um ambiente para popularizar a ciência na capital Para a comunidade universitária, é todo um campo para os alunos, campo de estágio, para o ensino médio também, campo de estágio para os professores mostrar suas pesquisas e para a instituição como um todo é mostrar para a população do que se faz de melhor em ciência no nosso estado Eu acho que isso aqui é o ponto importante Obrigado